Música Fala pessoal, tudo certo por aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal No vídeo hoje vamos continuar com a nossa saga em nostalgia do Magical Adventure, né? Do Mickey Donald Hoje nós vamos jogar a última fase do jogo, né? Até enfrentar o boss final aqui e finalizar o jogo, né? Eu tô com o vídeo meio atrasado, não pude postar na quinta-feira passada Porque eu fiz a live do Hellblade na quarta-feira, né? Acabei não gravando vídeo na quinta-feira, então Hoje tá saindo o vídeo final do game, beleza? Então a gente começa a jogar a China aqui Se você não tá inscrito no canal, se inscreve aí, é rapidinho, não custa nada É só clicar no inscrever-se aqui embaixo Clica no sininho se quiser receber as notificações aqui do YouTube E segue a página do Facebook, o link fica na descrição de todos os vídeos que eu posto aqui, beleza? Então dito isso, vamos lá, bora pro jogo Vamos avançar aqui dentro do castelo aqui Vamos catar umas... Opa, rapaz Deu fogo em nós Beleza Quebrar tudo aqui Ih, rapaz, vida pra caramba, hein? Tem vida é porque... Sabe o jeito, né? Uma bosta Ah, mas que merda Esses foguinhos vão ficar meloprando isso mesmo Vamos salvar o jogo aqui Olha lá Vou pegar aqui porque, né? Pode ser que tenha coração, coisa de coração é um troço importante Bora Ah, aqui acho que nós vamos ter que escalar aquela parada ali, né? Vou trocar de roupa aqui, então, para nós poder escalar ela ali Só que ficar ligado é que o... Pegar um gaspe-fogo em nós aqui Uau Vamos lá, tá lá, tá lá Vamos trocar de roupa aqui Vamos salvar o jogo aqui já Porque eu já vi que aqui o bagulho vai... Vai ficar tenso Tem que subir aqui, né? E aí, qual é que a gente tem que pular pra lá, será? Acho que é isso aí, ó Pula pra lá Subiu um pouquinho mais aqui Pula pra lá Peraí, salva o jogo Ô, caramba, pulei no lugar errado Volta, volta, volta Aí Beleza Salva o jogo Que tá... Começou a complicar a vida do peão aqui Opa, rola o fogo aí Não Shit Peraí Tá, aqui não pega Calma aí, aqui não pega Tá tranquilo Fica tranquilo Ô, bosta Pula pra lá, pula pra lá, pula pra lá Sobe aí, sobe aí, sobe aí Calma aí Aí, sobe, 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 sobe Beleza Calma aí Vai subindo Vai subindo Ah, tá Isso aqui é fogo, né? Que é bater com a bunda no fogo também, né? Será que não vai dar certo? Óbvio Ô, bosta Isso aqui é um esquema ali, né? Bate com a mão na mesa aqui, cacete Aí, salva o jogo aí Calma aí, muita calma, muita calma Ali tem um pilarzinho pra o cara subir ali, ó Tem umas escadinhas aqui pra dar um apoio pro rapaz Salva o jogo aí Aqui nós vamos tudo na base do save game aqui Se não Se não ficar feia a boca pra nós Pula pra lá Não é pra cair aí, né, meu? É, por aqui mesmo, jogado Ô, bosta Aí Boa Beleza Bora, qual é a próxima etapa agora? Os fantasmas são muito loucos Rapaz do céu Se eu usar esse negocinho que você acha que pega nele Vamos ver Aí, rapaz Pega e dropa e vira item ainda, mano Ah, esse mesmo Chega mais, chega mais, hein Ah, o cara Quebra umas madinhas que o FPS vai embora Vamos ganhar um Itens, ó Beleza Aqui no esquema é Chamar o bagulho na magia Olha, a portinha secreta, rapaz Tem aqui de bom Bônus game aí, ó Vou dar um play aqui Só ver se a gente acha alguma coisa interessante Uá, que merda Deu ruim de primeira Vamos dar uma burladinha aqui Muito louca Só ver se a gente pega algum item mais 3 Ah, que 3, ó O bagulho muda, viu Não é tão burro assim, ó Bora lá Não era pra cair aí, mas beleza Não, mas e aí, colega, é a situação Tô descendo ali Ó, a bagulho virou duas maçazinhas e caiu no chão, velho Vamos, maravilhoso na magia, o coraçãozinho, o coraçãozinho Sempre bom E mais uma vida Aê, maravilha, hein Só o jogo aí Vamos ver agora Acho que agora é o boss, hein Acho que agora vai enfrentar o boss Mas eu tenho que usar essa roupa aqui Se eu não tô enganado Vamos saber se como é que tá o recording aqui Tá bacana Show Então, bora lá Não, esse aqui é o dano Tem que usar as cordinhas Pra tirar as bolinhas de fumo nele Tá, beleza Aqui é uma merda Porra, mano Tirei Tire nós aí Não, pegou Tire de novo Aí, agora pegou Mas que merda, rapaz Eu tomei meus fogos pra matar ele aquela hora na fase Lá, vou tomar uns fogos de novo Sai daí Salve o jogo aí Olha só o amadorismo do rapaz Tá, deixa eu morrer Que daí eu fico Ficou a vida cheia Tirei 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 Ele atirou uma só, não tem problema É, foda quando é mais de uma Porra, velho Mas eu sou muito juvenil Pera aí Meu Deus, cara Como é que pode? Aí, pegou nele, beleza, salva o jogo Acertou, salva o jogo Tá, vó, 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 vó Tira aí, porra Vó, 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 vó Vó, 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 vó Vó, vó, vó Beleza, morreu mais um, mas não tem problema, vó Aí, vem pra cá Espera ele tirar Meus, meu Deus, cara Como é que pode ser tão burro um animal desse Olha só Olha só Aê, porra, finalmente Ah, beleza Segue, segue o baile Várias moedinhas Várias moedinhas Tá, calma aí Ah, podia ganhar uns life agora, né Só moedinhas Moedinha é sempre bom, né Mas O que que vai rolar agora Acho que tem mais um boss agora Não tem? Tem que usar o maguinho agora Não lembro o que que eu tenho que usar, né Acho que ele só apareceu ali Pra dar uma assustada Na desnagurizada Aí, vamos encher os corações Opa Opa Não, volta Volta que eu já comecei fazendo merda Aí Aqui o bagulho é Opa 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 Deve ter alguma coisa de bônus lá em cima Salvei um, veja o que tem de bom aqui Ah, que legal me esmagou o esquema Ah, dane-se os bônus, eu vou direto pro boss O negócio é direto pro boss aqui, não vou ficar perdendo tempo Aí, foi, beleza E agora, qual é que é a situação Ah, agora é o cabecinha que tá Agora eu tenho que usar esse aqui Ele atirou os Os bagulhoso O cara usa esse aqui Espendurou, o cara bate Vai pular Amadorizei, mas vamos lá, né Agora já vamos entrar preparado Amadorizei, mas vamos lá Amadorizei, mas vamos lá adeus livre bora será que se eu usar o maguinho mais lucro caramba cara, eu tenho que usar ou dar uma retenha não sei se tá causando algum dano nele mesmo tá se piscando tudo ainda, se tá funcionando, não sei ah, mas que merda, eu pulei velho, eu pulei do bagulho é esse aqui é, tava adiantando beleza então, segue o baile e agora, que que vem agora agora que vem o boss novo he he ok não O que é isso? O que é isso? O que é isso? salva aí, salva o jogo que massa vai trocar de roupa também eu tenho que subir ali pra ele bater the fuck the fuck is this shit man deixa eu subir, ele dá uma marreteada porra velho mas bate o animal, mandei bater aí ó aí, boa, quebrei a armadura dele é isso já, não me lembro termina aqui o bolo já faz a piece of cake quer dizer maldona de solta ele putaça ele já foi forçado a ser o vilão da história sempre tem uma historinha no final ralor não só não an Mc Donald, Call Magic Adventure How I Do It, Louie, Mini Mouse, Daisy Duck, Goofy, Pluto, Pete, Bookspread Agora como é o padrão de todos os jogos, né, dos Super Nintendo, jogos mais antigos, né Eles... Aparecem os... Os personagens, né Aí tem a... Agradecimentos, time de programação, translation, né Bom pessoal, então a gente finalizou aí, né Mais uma saga de nostalgia, né Aqui do canal Espero que vocês tenham gostado aí da saga, né Dos vídeos que eu trouxe Se gostaram, não esquece de deixar aquele joinha no vídeo, tá Assistam os demais vídeos também pra acompanhar a história desde o começo Não esqueçam ainda de deixar o joinha nos vídeos também se você gostou Que isso ajuda bastante mesmo aqui o canal, beleza Se tu não tá inscrito ainda no canal, te inscreve aí Não custa nada, é rapidinho É só clicar no inscrever-se aqui embaixo Clica no sininho que você tem as notificações também Segue a página do Facebook Eu deixo o link na descrição de todos os vídeos que eu posto aqui, beleza Vamos acompanhar o final da história aqui agora Antes de finalizar o vídeo, beleza Já cara da margarina Segue a página do Facebook Todos viveram felizes para sempre Os caras não fizeram uma estátua pra nós ainda, hein O fim Tem alguma coisa depois do crédito? Não deve ter, né Finalizou aqui, já era, né Vou dar um fast forward aqui É isso aí Então pessoal, como eu já falei Se gostou do vídeo, não esquece daquele joinha aí Segue o canal, divulga, ajuda a compartilhar aí com os amigos, né Então é isso Até o próximo vídeo e valeu!